As reservas de sangue são suficientes para apenas seis dias. O apelo à Dádiva surge no Dia Nacional do Dador de Sangue. Dia 27 de março é o Dia Nacional do Dador de Sangue. Fevereiro e março foram meses fracos na recolha de sangue devido às greves dos transportes e a toda a convulsão social. Nós neste momento temos a Reserva Nacional para seis, sete dias. O essencial é até para dez dias, é continuar este nosso trabalho de formação, de sensibilização, de promoção da datação constantemente todos os dias. Nos anos de 2021 é o ano que está fechado a nível contabilístico, tivemos cerca de 35 mil novos dadores. Tudo indica que no ano de 2022 tivemos o mesmo número, 33 mil, 34 mil, porque se falta fechar um hospital, um hospital central que é grande, um hospital de Coimbra, por isso ainda não temos os números fechados, só daqui a uns 15 dias é que vamos ter os números fechados. Mas penso que foi um ano bom, foi um ano que tivemos muitos dadores pela primeira vez. O que isto é preciso é haver uma dádiva regular. Pouco mais de 200 mil portugueses são dadores regulares de sangue e por isso importa sensibilizar desde tenra-idade para estas dádivas. Inicialmente temos que melhorar falar aos jovens ou às pessoas que nunca deram sangue a primeira vez. Tirar-lhes alguns medos e alguns mitos, que há o mito da tatuagem, há o mito dos piercings, que não pode dar sangue, tudo é falso. Quem tem tatuagens pode dar sangue após quatro meses de fazer a sua tatuagem. Quem tem piercings pode dar sangue após os seus quatro meses de fazer os piercings. Eu penso que isto há todo um trabalho de literacia de sangue sobre as pessoas que temos de fazer muito rapidamente. Todos os grupos sanguíneos estão em falta. Os dadores precisam de ter pelo menos 50 quilos de peso, idade igual ou superior a 18 anos e ser saudáveis.